Se alguém disse que eu sou um covarde, errou Só porque abandonei aquela mulher Quem não entrava certamente é porque nunca morreu Se alguém disse que eu sou um covarde, errou Se alguém disse que eu sou um covarde, errou Só porque abandonei aquela mulher Quem não entrava certamente é porque nunca morreu Se alguém disse que eu sou um covarde, errou Digam lá o que queiram dizer Não estou mais disposto a sofrer Ela foi e não voltou Eu não sou covarde, errou Eu não sou covarde, errou Eu não sou covarde, errou Se alguém disse que eu sou um covarde, errou Se alguém disse que eu sou um covarde, errou Eu não sou 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 covarde, o que isso me disse que eu sou um covarde, errou